Nasci do império, viado do mar Do pino, chapéu, de culo, só ando pra já O cheiro da cidade é uma confusão O maqueiro diferenciado chama a atenção Não ando de ferrar e de amarão, que nem jacar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é sempre favor, uma iluminação Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de radião Não ando de ferrar e de amarão, que nem jacar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é sempre favor, uma iluminação Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de patrão Oh, não troco no império, esse aqui é meu lugar Oh, sou vaqueiro, malestino e vagejado é meu amor Oh, não troco no império, esse aqui é meu lugar Oh, não troco no império, esse aqui é meu lugar Oh, não troco no império, esse aqui é meu lugar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar O maqueiro da cidade é uma confusão O maqueiro diferenciado chama a atenção Não ando de ferrar e de amarão, que nem jacar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Não ando de ferrar e de amarão, que nem jacar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Oh, não troco no império, esse aqui é meu lugar Oh, sou vaqueiro, malestino e vagejado é meu amor Oh, não troco no império, esse aqui é meu lugar